Estamos de volta, são 11 horas e 36 minutinhos e a gente vai falar agora do Salão Estúdio S. A gente vai falar sobre o salão onde você encontra aí os melhores tratamentos para os cabelos. Hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E toda semana o Estúdio S tem promoção. Para você saber qual é a promoção da semana, tem que ligar para lá hoje, viu? 3236-5878. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque a sua hora, 3236-5878. Fala com a Sandra. Sandra, quero saber qual é a promoção da semana, viu? 3236-5878. E você de casa pode ligar para a gente e fazer a sua reclamação. Liga para os nossos números, 3307-3951, 3307-3952. Vamos falar com o telespectador que está na linha do programa da comunidade, falando do careiro. Alô? 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 Com quem eu falo? Adalberto Ribeiro. Como? Adalberto Ribeiro. Adalberto. Tudo bom, Adalberto Ribeiro? Tudo. O que você manda para a gente aí do careiro, Adalberto? É o seguinte, Márcio. É porque, em relação ao que nós estamos passando hoje no nosso ribeirinho aí, na beira da estrada, como acabou de sair na reportagem, é porque o secretário de defesa civil é um camarada completamente despreparado. Ele está lá só para tapar buraco, entendeu? Então, quer dizer, o prefeito coloca uma secretaria na mão de um homem que é completamente despreparado, o que vai acontecer? O que está acontecendo agora. Quando, aliás, o cidadão aí, que é o secretário, ele concluiu as eleições, o que aconteceu? Ele perdeu. Quando assumiu a secretaria, em menos de um mês o camarada comprou uma picada em nota zerada. Aí fica a pergunta de toda a população do careiro Castanho, como é que ele explica que um homem que estava liso, mais do que está bom, consegue comprar uma picada zerada em menos de um mês? Pois é, Adalberto, né? O Adalberto está reclamando aí da situação do careiro e também de Autazes, falando sobre o nosso secretário, do careiro Castanho, falando sobre a situação aí da secretaria e é um questionamento que a gente realmente se faz, né? Por que que o Autazes não recebeu atendimento ainda? Autazes que está nessa de careiro, mas ele estava falando da matéria também, né? Da matéria de Autazes, que a gente estava reclamando ali também. É na estrada de Autazes. E aí a gente está trazendo aí essa dificuldade toda que está passando por todo esse aperreio e ele vem reclamando isso sobre o posicionamento do governo, sobre o posicionamento do poder público, Amaral. Na verdade, senta aqui, Marcinha, vamos tratar disso, que é um ponto extremamente importante. A gente recebe a ligação de um morador do careiro Castanho. Ele diz o seguinte para a Marcia Lasma e para a gente que está aqui do outro lado e para você que está assistindo o programa. Ele diz, olha, assumiu o secretário de Defesa Civil, no mês seguinte ele estava com uma picape zero bala, picape acima aí dos 100 mil reais. Mas quanto será que ganha um secretário de Defesa Civil para ter acesso a um bem como esse? Na verdade, a população se faz essa pergunta e é uma pergunta muito justa, né? A gente fica se questionando, Marcinha Lasma, porque somos nós, por meio dos nossos impostos, que bancamos esse luxo todo. De quem é a picape? É dele mesmo, é da Secretaria de Defesa Civil? É a picape que as secretarias de Defesa Civil estão recebendo do governo federal para agir no atendimento humanitário a essas famílias, porque tem isso também, são explicações que precisam ser dadas. Agora, o pior de tudo isso, o pior de tudo isso, é que os moradores do careiro Castanho, que estão ali na margem da Estrada de Altazes, do quilômetro 1 ao quilômetro 8, estão simplesmente abandonados. Foi isso que a gente mostrou na matéria. Será que falta combustível para picape? Para dar uma volta, sair ali do careiro Castanho rapidinho e lá na Estrada de Altazes, onde está o limite do município e verificar a situação dessas famílias? É um absurdo, sem tamanho. Isso chama-se enriquecimento ilícito, se for o caso, e precisa ser apurado e precisa literalmente ser penalizado. Cadê a Câmara de Vereadores, que não faz nada? Eu acho que tudo tem que ser investigado, tem que ser realmente analisado, fiscalizado. É por isso que a Marota está perguntando sobre a Câmara dos Vereadores. É a Câmara, são os vereadores que fiscalizam todo esse trabalho. A gente tem três poderes, os três poderes são autônomos, mas eles são interligados pelas fiscalizações que precisam ser ali marcadas de perto. É importante que seja discutido isso. A gente viu a Defesa Civil trabalhando em vários municípios que estavam aí sendo submetidos à cheia dos nossos rios e a gente se questiona, cadê o atendimento de careiro Castanho? Cadê o atendimento deles? O Amaral trouxe aqui toda essa dificuldade que está passando e a gente não viu em nenhuma das casas nenhuma marcação na Defesa Civil, como a gente chegou a ver, por exemplo, em educandos aqui na cidade, como a gente chegou a ver em tantas outras cidades que estavam passando por essa dificuldade toda, ajudas humanitárias, inclusive, sendo aí o tempo todo atualizado. Todos os dias a gente recebeu um e-mail aqui na redação da Defesa Civil falando sobre as ajudas humanitárias, as remessas de medicamentos, de comida, de alimentos, de colchões, todo esse atendimento para os nossos ribeirinhos. E careiro Castanho está realmente sem nenhum atendimento, sem comida, sem medicamento, sem nenhum X naquelas casas, como a gente mostrou aqui na reportagem. Então, realmente, a gente questiona por que o atendimento não é igualitário e não é para todos, se todo mundo está passando a mesma dificuldade com as cheias. Começar a fazer eleição em tempo de enchente aqui para o Amazonas, muda o calendário para ver, aí vai aparecer, rapaz, aí o que vai ter de... Vamos, resolve-se o problema, porque o que o Ribeirinho questiona é isso, que no momento da eleição, Marcelo Asmar, todo mundo diz a mesma coisa. Nossa, o ramal do C estava cheio de gente. Agora não aparece uma viva alma para dar ao menos um incentivo. Fica aí na tua casa que a água vai baixar. Sabe como é aquele... E sabe o que a gente chama atenção também? Que na época que tem eleição, aparecem esses acessos que normalmente o poder público não chega por meio das secretarias. Sempre vai ter uma placa lá de candidato a vereador para chegar para botar a sua placa, para chegar para colocar ali a sua propaganda, para pedir o voto, consegue chegar. Para dar ajuda, ninguém chega. A questão é a seguinte, não tem que trocar o voto por benefício por nada. O voto é um direito seu. O que a gente está questionando aqui é o compromisso dessas pessoas com o povo que os elegeu. É só isso, é o compromisso. Então mostra que não tem comprometimento. E, meu amigo, se não tem comprometimento, não serve para o serviço público. Não serve para serviço. É literalmente isso nas próximas eleições. Você dá a resposta, a resposta efetiva. É rápida, é eficaz. São 11 horas e 43 minutos. Nós vamos falar agora do reajuste do transporte interestadual. Já está reajustado, né? A verdade é essa. Vai pagar um pouco mais caro aquele que gosta de viajar para a Boa Vista, no estádio de Roraima, pegar aquele ônibus. É, meu amigo, o reajuste vem. O reajuste sempre chega, mas o nosso terminal rodoviário é o mesmo. É o antigo, é o velho terminal rodoviário de Manaus. Não tem jeito, né? Vamos acompanhar a reportagem. Já já a gente comenta sobre isso. Amaral, a partir de quarta-feira, já começa a valer o reajuste na tarifa das passagens de ônibus interestaduais e internacionais. Aqui em Manaus, podemos ir a Roraima e a Venezuela de ônibus. E olha só, o preço para a Boa Vista é R$ 128,00. O preço normal com o reajuste vai aumentar cerca de R$ 10,00. Então, vai para R$ 138,00. Agora, para Porto La Cruz, na Venezuela, a passagem custa R$ 290,45. Vai aumentar cerca de R$ 22,00. Então, vai para R$ 312,00. Agora, algumas empresas, Amaral, estão com preço promocional para a Boa Vista, que é de R$ 70,00. E eles dizem que vão continuar com esse preço da promoção. Eu vou falar com o Devanir Souza, que é agente fiscal. Devanir, esse preço, então, promocional, mesmo com o reajuste, vai permanecer por mais um tempo? Com certeza, vai permanecer sim. A partir do 1, às 0h de 1, agora do mês 7, no sistema já é válido esse reajuste, de um valor de R$ 138,00. Porém, nós estamos com uma mega promoção de R$ 70,00, que se você for comprar uma passagem para o mês de julho, qualquer data, qualquer dia do mês de julho, você vai estar tirando no valor de R$ 70,00. Manaus, Boa Vista e linha federal. Agora, quantos ônibus costumam sair por dia para esse destino? Nós temos cinco horários normais para a Boa Vista. Inclusive, nós temos três convencionais, e sendo dois executivos, que é o 19 e o 20 horas. São ônibus de dois pisos, bem confortáveis para atender os nossos clientes. Ok, Devani, muito obrigada pelas informações. Agora, Amaral, os preços estão subindo, mas a qualidade aqui da rodoviária ainda é a mesma e muita reclamação por aqui, viu, Amaral? Volto com você no estúdio. Obrigado, Maritana Santos, trazendo as informações, falando exatamente da perspectiva de aumento. Algumas empresas permanecem com as promoções, exatamente porque nesse período não tem muita movimentação de pessoas para o estado de Roraima, no que tange aí a todo esse aumento, essa perspectiva de reajuste. E aí tem que fazer promoção mesmo, ainda mais, Marcelo Asmar, com as condições do nosso terminal rodoviário. Aí vem o motorista e diz, nosso ônibus confortável, ok, o ônibus é confortável, é um ônibus de dois andares, como ele bem, muito bem eu disse aí, mas essa espera pelo ônibus, você ter acesso a um serviço de qualidade, até o embarque é primordial, é essencial. É um serviço que você está ali utilizando, é um serviço oferecido para os passageiros e é um serviço precário, não é de hoje, não é de hoje nem de ontem, desde o ano passado, desde o ano retrasado, que a gente reclama e que a gente coloca aqui a discussão com relação ao nosso terminal. E aí a gente coloca a nossa rodoviária, e a gente coloca aqui toda essa dificuldade que essas pessoas que estão em trânsito, que essas pessoas que estão aguardando, que ficam ali na rodoviária, que não tem nem sequer um banheiro decente, não tem um lugar legal para ficar esperando, é um absurdo, gente, a gente vê isso com muita tristeza, principalmente, podia ser um ponto de acesso, um ponto de acesso para os turistas, para ir para Presidente Figueiredo, para ir para Rio Preto da Eva, com qualidade, mas não, chega ali uma rodoviária sem uma cadeira confortável para sentar, sem banheiro legal para poder ser utilizado, infelizmente, viu, Amaral, é uma pena. Não tem estrutura, Marcelo, mas é terrível, né? E está chegando as Olimpíadas, Manaus cede, vai ter jogo de futebol aqui, seis jogos confirmadíssimos. O pessoal que está na América Central, de todos esses países da América Central, fazem o seguinte, pegam um avião e vêm para a Venezuela, e a Venezuela vem de ônibus para cá, porque o custo fica muito, mas muito menor. Mas aí, quando chegar de ônibus aqui, vai dizer, mas estamos em Manaus mesmo? Sede Olímpica? Tem certeza disso? Ou seja, na Copa do Mundo, nos dias que antecederam a Copa, a gente falou tanto disso, né? Investimento em infraestrutura, puxa vida, como é que vai ficar a nossa rodoviária? A rodoviária de Manaus, um exemplo de má administração, sabe, de desprezo. Não é porque a gente não tem uma saída rodoviária com o restante do país, que a gente vai desprezar e abandonar essa rodoviária. Falta infraestrutura, a Marcia Lasmar acabou de falar, acabou de dizer, não é uma rodoviária preparada para o turista. Não tem. Como é que a gente vai querer implementar projetos de turismo em Novo Airão, Manacapuru, Iranduba? Como é que a gente quer implementar projetos de turismo em Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, se a nossa rodoviária não tem condições? Não dá. A gente pensa em projetos, a gente pensa em arranjos, mas a gente esbarra sempre na infraestrutura adequada. E não adianta vir com essa história de que o turista vai para o hotel e contrata um traslado de lá. Tem muito turista que é mochileiro. Não, ele faz isso porque não tem. Não tem estrutura. Não tem outra opção. Porque aquele turista que vem para conhecer a cidade, gosta de usar e o transporte da cidade, ele vai tentar pegar o ônibus na rodoviária e vai ter um belo de um despreparo. A gente vai ver um belo de um despreparo. Isso sim. A gente infelizmente. Você sabe que eu discutia, aproveitando o assunto do turismo, eu discutia isso recentemente com o assessor de comunicação da Sempab, querido Antônio. E eu discutia isso em relação, Marcelo Asmar, aos vendedores, aos proprietários de restaurantes lá do Mercado Adolfo Lisboa. Você sabe que praticamente toda semana eu vou lá comer aquele peixe, às vezes duas, três vezes na semana. E aí não existe um arranjo turístico para aquele pessoal esbarra no problema da infraestrutura. Você percebe que a gente começou falando do terminal, infraestrutura, turismo. Eu estou lá no Mercado Adolfo Lisboa agora, falando da necessidade de infraestrutura e projeto estruturante de turismo. Ou seja, a gente quando pensa turismo, a gente só está pensando no turista que vem de fora, do exterior. Meu amigo, o turismo se faz primeiro com aqueles que estão aqui dentro, com gente que nunca foi a presidente Figueiredo, com a amazonense que nunca fez um passeio ao Encontro das Águas, com a amazonense que não sabe nem o que é Buriti, porque eu conheço amazonense que não sabe o que é Buriti. E aí, o que acontece? A gente vai lá para o Mercado Adolfo Lisboa, Marcelo Asmar, e aí tem a maior dificuldade do mundo para o proprietário de restaurante colocar uma mesa que o administrador não deixa. O administrador não deixa porque o turista que vem de fora não almoça lá. Ele não almoça no restaurante do Adolfo Lisboa, porque não tem estrutura, porque não é pensado para isso. O máximo que acontece é ele passar numa barraquinha de artesanato ali, compra um ou outro artesanato. O proprietário de restaurante vive do turismo local, das pessoas que trabalham no porto da Manaus Moderna, das pessoas que trabalham no comércio e que vão ali se alimentar efetivamente. E aí, onde está a estrutura para isso? Querem acabar, inclusive, com a pouca estrutura que se tem? Pessoal, a gente tem que pensar de uma maneira ampla. De uma maneira ampla, não funciona assim. Esse administrador tinha que fazer um curso de reciclagem antes de começar a tomar atitudes bobalhonas e prejudicar pessoas que estão ali, que dependem do turismo local. Do turismo local. Porque quem vem de fora, infelizmente, não é levado a comer aquela delícia que é aquela caldeirada de bodó, porque não tem planejamento. Que a caldeirada de bodó é aquele peixe ensopado no jambu, que devia estar entre as melhores comidas do vejo a comer bem. Mas vamos lá, gente. Você me deu, aliás, uma sugestão interessante. Rapaz, não é de hoje que eu falo isso, Amaral. Aquele peixe ensopado no jambu e no camarão tinha que estar entre a comida, entre as atrações gastronômicas da cidade. Geraldo, meu filho, sem medo de ser feliz, porque pergunte de Ivana Cimé se ele não gosta da parada. Mas se fosse só ele... Até Marcela Rosa, eu também. Mas você chega e escorre o teu copê pela boca. Vamos trazer o balanço de polícia? Vamos mudar de assunto. Vamos embora trazer o balanço do fim de semana aí. Você que... A gente, graças a Deus, teve... Não teve muitas ocorrências, porque o fim de semana foi tranquilo. Está todo mundo lá em Parintis. Daqui a pouco a gente vai tentar trazer. Está em votação agora, para a gente saber o resultado do Festival Folclórico, saber quem foi o ganhador desse ano. Mas, enquanto isso, a gente vai trazer informações aqui da capital. Como é que foi esse fim de semana? E quem foi lá conferir e vai trazer para a gente as informações é a repórter Priscila Gama. Pois é, por volta de uma e meia da tarde, em uma das celas no centro de detenção provisória do quilômetro 8, na BR-174, uma briga entre membros de uma facção criminosa terminou com a morte do detento Rubens Rodrigues, conhecido como Rubão. A polícia informou que a vítima foi encontrada com perfurações no tórax e no pescoço. A administração penitenciária informou também que um detento que não teve o nome revelado confessou o crime e foi encaminhado à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Já na zona norte da capital, às duas da tarde, um homem não identificado com idade entre 20 e 25 anos foi encontrado morto na rua 7 do Amazonino Mendes. Na zona oeste da capital, por volta de três e meia da tarde, Jamerson Pereira foi morto com um tiro de espingarda calibre 28 na rua Santa Luzia da Compensa 2. Segundo moradores, a vítima teria sido morta logo depois que tentou impedir o estupro de uma criança de 9 anos pelo próprio pai. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. Agora é importante a gente dizer aí que o Nelson de Souza, que é o pai que foi ali pego em flagrante pelo Jamerson, tentando estuprar a filha, tem 70 anos, ele acabou matando o Jamerson e ele chegou a procurar ajuda porque ele também foi ferido na luta que foi travada aí entre os dois, ele também foi ferido e deu entrada no 28 de agosto buscando ajuda. As câmeras do CIOPES identificaram o Nelson de Souza, ele está recebendo atendimento no 28 de agosto e depois que ele sair de lá, ele vai ficar à disposição do 19º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento sobre o homicídio para depois ser encaminhado na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Tem mais destaque de polícia, você que está em casa, vem comigo à tela do programa da comunidade acompanhar uma apreensão de quase 300 quilos de skank, aquela maconha modificada geneticamente que está agora na moda e que em grandes quantidades é remetida da fronteira com a Colômbia aqui para Manaus. A droga foi encontrada em Iranduba depois de um extenso trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil. Reportagem que a gente acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. A polícia chegou à droga depois de uma denúncia anônima. As investigações eram feitas há uma semana. São quase 300 quilos de maconha tipo skank. O material estava escondido em uma área de floresta numa palafita na comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Iranduba. Depois de cinco horas de buscas pelo Rio Negro, os policiais encontraram o entorpecente. O homem que guardava a droga, identificado apenas como o pescoço, conseguiu fugir antes da chegada da polícia. O dono da droga não era ele, ele era o cara que guardava, era pago para isso. Estava com arma lá, demonstrando que ele estava, na verdade, com medo de algum outro traficante roubar essa droga. Mas a polícia chegou antes, ele conseguiu fugir, o local era muito ermo, era muito encrostado na mata. Não foi fácil a gente chegar, a gente teve que fazer vários caminhos, vários percursos. A droga estava distribuída em 470 pacotes e foi avaliada em 2 milhões e meio de reais. Segundo a polícia, ela veio da Colômbia e seria entregue à facção criminosa Família do Norte. Essa foi a maior apreensão de drogas da história da polícia civil. Um revólver calibre .380 e seis munições também foram apreendidos. Com essa quantidade, são mais de 900 quilos de drogas apreendidos este ano. Você percebe o intenso trabalho que faz a polícia civil, aliás, esse trabalho é importantíssimo. A localização e interceptação de carregamentos como esse, carregamentos milionários de entorpecentes que saem lá da fronteira com a Colômbia, conseguem viajar por todos os solimões em uma rota que já é conhecida, mas e aí essa droga se hospeda no município de Iranduba, em áreas de difícil acesso, em comunidades rurais, algumas, inclusive, acima de qualquer suspeita, mais o trabalho de investigação consegue localizar, interceptar e tirar de circulação. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma grande apreensão como essa, a gente também tem a morte de um rival da facção criminosa que era responsável em receber esse carregamento. Ou seja, a gente percebe que o crime está ali de um lado e de outro, um tentando minar o outro, e quem se dá bem é a sociedade. Quem se dá bem é a sociedade, porque a polícia é o denar que conseguiu chegar a esse carregamento partindo de denúncias anônimas. O que é que nos garante, né? Quem não... Aliás, o que é que não pode... Por que a gente não pode dizer que essa denúncia não partiu do líder da facção rival, que acabou morto lá dentro de um parque, né? A gente pode fazer uma ligação lógica disso. Então, deu um tombo à polícia na facção criminosa que receberia aqui a droga na capital e a distribuir, e aí alguém pagou o pato lá do outro lado, né? Enquanto eles estiverem se matando, está ótimo, está tranquilo, está excelente. Na verdade, o crime é organizado, está se desorganizando, e isso é bom para a polícia, que traz mais paz para a sociedade. Porque imagina a quantidade, como não ia ser vendida e distribuída essa droga na capital. Quantas pessoas não iam morrer devido a esse grande carregamento aqui, que, avaliado pela polícia civil, custa aí uns 2 milhões de reais. Mas o custo efetivo dele para o Estado é muito, mas muito maior. É 100 vezes maior do que isso. Pode ter certeza. Parabéns ao DENARC e aos policiais que fizeram essa incursão na zona rural do município de Iranduba e conseguiram interceptar esse grande carregamento. Os policiais estão trabalhando muito mesmo para chegar nesses carregamentos. É um trabalho que tem se destacado, olha. Destacado mesmo. 11h58, vamos em frente. Destaque de Polícia, você acompanha logo mais. Temos muito mais informação e comunidade ao longo dessa edição. Por enquanto, está chegando o Márcio Alasmar trazendo recado importante para você que nos acompanha aí do outro lado. Amaral, há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vê-se o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Minha maior alegria sempre foi brincar com os meus netos. Mas houve uma época que eu comecei a sentir tanta dor nos meus ossos que eu resolvi procurar um médico. Era a osteoporose. Ele então me recomendou reposição de cálcio. E eu escolhi Calcitran. Hoje, eu brinco, jogo bola com os meus netos e não sinto mais nada. Calcitran foi um verdadeiro milagre na minha vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção. Não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. Asmar são 11 horas e 59 minutos. Você que está nos acompanhando em Parintins pelo canal 22. Daqui a pouco tem informações direto da ilha, trazendo o resultado de apuração que acontece neste momento. Também vamos mostrar como é que foi o festival, as emoções da última noite de disputa entre garantido e caprichoso no 50º Festival Folclórico de Parintins, já, já, depois do intervalo. E aí É do norte, é do mar, sacode um balanço gostoso, tá cheio de amor pra dar. Loco é de passaporte ou qualquer documento. Todo mundo tem o seu momento de celebrar a fé.